E aí Boa Camine! Ô Yasuo! Olha a Camine jogou mal, ela podia ter entrado no mato, aí eu não ia conseguir dar minha skill nele, tá ligado? Free kill, puxa top, dou base, fiz o full clear, o Kha'Zix não fez o full clear, o golem dele tá up se eu não me engano Ele vai pegar dois aronguejos, mas foda-se, deixa os dois aronguejos pra ele, né? É só eu ir lá de novo, galera, o cara não tem flash, tá ligado? É muito fácil matar ele Agora o bot deve ter flash, o Vlad deve ter tudo, então é bem difícil matar eles Tô indo, mano, tô indo, mas tá perigoso Beleza, beleza, gostei, família! Ih, não sei se eu gostei, não Ele vai me cancelar, não vai? Ok Ai, mano, imagina meu W volta e eu consigo me healar, mano O que eu podia ter feito de diferente, hein, galera? Tô pensando Eu tinha que imaginar que ele tinha flash, aí eu não ultava Mas se eu ultei, eu tirei o flash dele Então tá bom Kha'Zix, aí ele, ó Tentei pingar pro guerreiro ali, mano, não sei se vai dar tempo Se matar agora, Jodinha Não tinha Qzinho, mano Tô indo, garoto, calma Tô indo reto na treta, tudo em prol de te ajudar Vou voltar insta pro Yas não morrer, galera, bota fé Aí, ok Posso fazer isso aqui? O que vocês acham? Posso, 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 posso Rouba não, Yas, eu tô vendo, viu? Não rouba não, viu? Pegar meu item lá, mano O time queria lutar ali, mas acho que eu prefiro Não trolar, mano Só base, pego meu item, aí eu consigo lutar o próximo dragão forte Posso tacar aralto ou bot ou top Bot não, porque é um ziggs, né? Desviou? Boa, garoto Ai, carlinha, se você sair vivo, meu brother Mano, eu acho que o Vlad vai dar B, galera É o wave da catapa, vou lá no Jodinha tacar um aralto, mano Eu acho que é o melhor momento Taca o aralto mid, vou bot pegar a torre Ou eu vou no dragão, ou eu vou top Qual escolha fazer, galera? Qual escolha fazer? Salve, Marquinhos Ah, quê? Pô, mano, acho que era melhor ter lutado eles, né, galera? Em vez de fugir, porque... Eu achei que eu ia sair vivo, mas não adiantou, não Mano, dá pra falar que isso aqui vai ser o Urf, galera Sabe por quê? Porque talvez os ziggs levam e o Yasso também levam Se for 3x1 e 2 torres... Ah, não vai levar a torre, velho Foi merda? Não, tá bom, tá bom Pior que tá, não fica, não Vou falar que tá bom O que que tá acontecendo com os caras, família? A Karma roubando meu golem O Yasso roubando meu gold do aralto naquela hora Tá acontecendo com a equipe, mano Com a família, velho A família é pouco Te salvei, hein, trechão Oh, ziggão Flasha mesmo, velho Ah, para que isso aqui vai dar ruim, mano Para, para, para Para Ele não vai morrer, né, velho Tenta, 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 tenta Se o Urf vai voltar, tenta, tenta, tenta Veio Beitado, hein, mano Pô, com sucesso, velho Veio o papo Faz K-Y, família Faz o K-Y no chat aí, ó K-Y no chat, família Olha lá, ó Toma Ai, bobo Foi flachar em mim aquela hora lá, seu folgado Principalmente o Kha'Zix tá lá, mano Kha'Zix? É Ok Isso, Kha'Zix, tenta roubar Tenta roubar Beleza Olha lá, ele lá, galera Ele foi folgado, hein, mano Na moral, ele tentou roubar, velho O cara já tinha gastado um pulo, velho O cara é folgado É só andar junto agora, mano Se essa Kha'Zix andar comigo, mano Eu não morro mais, é aí Acho que eu vou arautar a mid, galera A gente arauta a mid e corre pro dragão, tá ligado? Aí eles escolhem Eu defender mid e eu vim pro dragão, mano E se nós conseguir pegar os dois Melhor ainda, ó Ó Vamos, Zigão Vamos, Zigão Vamos, Zigão Sem desanimar, brother Aê, Pit Beleza, beleza Eu vou no save, Vlad Não tô com medo, mano Agora trollei Agora trollei Eu tô com medo sim, galera Pode falar pra isso que eu tô com medo Você já deixou o like E deixou aquele comentário Nem que seja rosinha, meu docinho Não roube as, por favor, mano Aê, galera Calma aí, trechão Pode beitar aí, Odinho Pode beitar, se o cara pular eu tô aqui Aê, ó É assim que a gente ganha, né? Aê, ó É assim que a gente ganha, né? Quase matou o streamer Quase 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 Agora sim, hein, família Kha'Zix caiu no bait O Yodinha tava lá de Isca, né? Era uma minhoca Era uma minhoca ali, ó Ó, o peixe vem morder Já veio o cavalo Já pulou Pulou todo mundo ali, ó Deu certo Nossa, o Yodinha matou na side, mano Era tudo que nós precisava, velho Mano, é só ganhar tempo, mano O Yoda vai puxar a T2 Aí a gente pega a torre Ah, que isso A invisibilidade do cara Tira meu pocotó Que que é isso? Eu não sabia disso, não Mardar de cá agora, mano Olha lá a safadeza Achando que eu tô com medo aí, ô rapaz Tá achando que eu tô com medo, fio? Olha lá Valeu pelo exame de dois meses aí também, fio Eita porra Caralho Nossa, cavalo Já manda KY, família Já manda o KY, ó Ganhamos Parece que não ganhou Parabéns aí Bom camp também, irmão Jogou muito Bom rook Poderia campar outra pessoa Sem precisar me campar Nice, galera Ganhamos Nunca perdi com o Yodinha no time Nunca, nunca Fui campado Interamente do inimigo E ganhei Ainda bem que eu fidei pra caralho O KENZ encampou o Yasso Ele deu 7k de dano Comenta